E pra você, Marcos, o que que é normal e pra maior parte das pessoas elas acham que é loucura? Pra mim é normal o mundo não girar no meu script e eu percebo que as pessoas não conseguem entender isso. A natação é o que eu mais queria da prova, infelizmente foi o que não aconteceu. Exato. Então tudo que eu quero ainda acontece, eu só divido em três esferas. Tá no meu controle? Vai depender de mim? Eu ponho energia. Tá no meu poder de influência? Não depende de mim? Seu time já depende de você? Você controla eles? Você manda neles? Não. Você influencia eles. Então sua energia, sua expectativa tem que ser de acordo com o percentual de influência que você tem no comportamento deles. E nunca soube o resultado final. Porque se for sobre o resultado final, você pede algo, ele não fez, você frustra. Certo. A natação era assim. Ela não tava no meu controle, não tava no meu poder de influência. Ela faz parte do... Não tem controle, não tem influência. Então é controle, influência... O controle é um... E ingerência. Influência. E o terceiro é não tem controle e não tem influência. Efeitos da natureza, não tem controle, não tem influência. Cabe a minha reagir. Pandemia, chegou. Nossa, meu negócio é fechar. Eu não tenho controle e eu não tenho influência. Cabe a minha reagir. Digitaliza o meu negócio, abre um novo negócio, me reinvento. Eu não posso gastar energia, que o senhor não me engano. Ai, meu Deus do céu, e agora? Pandemia veio. Cara, veio. Só tem que reagir. O nada veio, só tem que reagir. Então pra mim é normal entender que o mundo não gira do meu script. É normal, eu aceito isso. Isso é normal, cara. E a galera não entende, eu percebo. Isso gera muita frustração. E a baixa energia. E se é baixa energia, é baixo comportamento. Se é baixo comportamento, é baixo resultado. Outra coisa que é normal pra mim é fazer aquilo que eu não gosto pra ter o resultado que eu quero. Isso é muito normal, sempre teve na minha cabeça. Muito normal eu me submeter a coisas que eu não gosto, por exemplo, nadar. Sim. Pra ter o resultado que eu quero, que é subir a mentalidade de 9 pra 17. Sim. Isso é muito normal pra mim. Uma coisa normal pra mim é honrar os meus pais. Toda vez que eu tomo uma decisão, eu falo, será que eles vão ficar felizes com isso ou não? Sim. Será que Deus vai se alegrar disso ou não? Isso é normal pra mim. Eu vejo que talvez não passa como um dos critérios de decisão das pessoas e essa eu acredito que é uma das diferenças dos resultados que a gente tem. Outra coisa que é normal pra mim, que eu até falei se você falou isso, que eu falei assim, depende da fase que a pessoa tá. Toda análise que eu faço é contextual. E eu acredito que se as pessoas tivessem análises contextuais, a vida dela seria diferente. Por exemplo, a gente tá falando de não ter meta e eu demorei pra entender isso que o Pablo falou, mas tem um contexto que eu acho que isso não é real. Não indo contra o Pablo, mas no contexto de IPO. Como é que você vai abrir IPO, sendo que as regras do jogo não é sua e você não vai submeter essa regra? Como é que o empresário que tá dando a bolsa de valor não vai ter meta? Ela tem que apresentar relatório, ela tem investidores públicos. Então, em qual contexto isso? Pra mim, isso aí da análise contextual é muito importante. Teve gente que falou que a gente tomou a decisão de não trabalhar mais depois do meio-dia. Cuidar da gente, cuidar do CEDE. Na parte da manhã. É. Trabalhar depois do meio-dia. Na parte da manhã é só dedicado a nós. E você tá ouvindo isso aqui e fala, vamos fazer o mesmo. Não. Aí não, tá na hora. Você tem que analisar. No contexto que eu estou, é igual o contexto dos caras. O que eles fizeram pra chegar nisso, né? É. Então, se você fica tomando decisão, pegando conselho, você tem que primeiro analisar se o conselho faz sentido no seu contexto. E o mentor, toda vez que eu começo a imersão minha, um treinamento meu, eu sempre falo, olha, o que eu vou te falar é de acordo com as minhas experiências, conhecimento empírico, resultado e tudo mais. Só que tem coisa que pra um vai ser muito útil e pro cara do lado não vai. E não é porque o que eu tô falando tá invalidado. É porque vocês estão em contexto diferente. Então, dependendo do aconselhado, muda o contexto. E num podcast como esse, é três, falando pra centenas de milhares ou pra milhões. Então, vai ter coisa que vocês vão ouvir do Joel, que faz sentido pra um, não faz pra outro. Pra mim, que você vai ouvir de mim, faz sentido pra um, não faz sentido pra outro. Então, pra mim é normal. Minha cabeça sempre escuta algo de alguém, pode ser a maior referência do assunto. Eu falo, peraí, no meu contexto, na minha realidade, faz sentido ou não faz? Aplico ou não aplico? E, por isso, na minha vida, eu desobedeci muito dos meus pais. E não por querer afrontá-los de maneira alguma, mas é tipo assim, pô, o contexto da minha mãe é da cabeça lá de 1970, o que ela tá falando não faz sentido mais agora em 2010. Certo. Mãe, tá bom, mãe, obrigado. Vira as costas, faria diferente. E fiz diferente. E não é por, ah, não, não é isso, é porque ela tá no contexto errado. Então, minha cabeça é contextual. Isso é normal pra mim, eu vejo que não é normal pras pessoas. Eu vejo que dá muita diferença, sacou?